E nós tivemos um caso aqui em Campo Grande, onde uma deficiente auditiva, sabendo da existência dessa lei e dessa campanha, ainda nem foi aprovada, mas já está surtindo efeito toda essa campanha midiática também que nós estamos fazendo, dando publicidade aos nossos atos e a essa campanha do sinal vermelho. Uma senhora de 39 anos pediu ajuda para a sua filha, que estava lá em Anastácio, ela é deficiente auditiva, ela tirou uma foto no celular com o sinal vermelho nas mãos e através disso a filha lá em Anastácio procurou, inclusive a polícia militar lá, que tem o programa da Mulher Segura, que é o ProMuse, que a gente chama, e através deste sinal vermelho a filha então tomou as providências e resgatou essa senhora de 39 anos que estava, ela estava sendo obrigada a fazer todos os afazeres da casa, né? E inclusive maltratada com xingamentos que ela estava obtendo dentro dessa casa pela irmã, né? Então essa violência que estava acontecendo contra essa senhora de 39 anos era pela irmã, né? Então a filha veio, resgatou, levou ela e também a filha, um filho de 3 anos que estava junto. Então assim, a importância de nós divulgarmos, de nós debatermos e trazer instrumentos de pedido de socorro para que essas vítimas saiam desse ciclo de violência. E infelizmente nós tivemos também essa semana um caso de uma jovem em cárcere, ela foi torturada, teve o braço perfurado com seringa e o cabelo cortado pelo seu companheiro. Então assim, são relatos muito tristes, essa jovem graças a Deus, ela conseguiu sobreviver a essa tortura, mas nós já tivemos o caso daquele personal que acabou tirando a vida da sua esposa, né? Enterrando inclusive no quintal da sua casa, que também foi essa semana lá em Bataguaçu. Então assim, a tristeza da gente ver esses casos acontecendo e também o poder que essas leis que a gente cria aqui, como a campanha do sinal vermelho, que possa trazer instrumento para que as pessoas possam fazer a denúncia e possam buscar ajuda.